Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro Muta 6.7 Seguinte, rapaziada, estarei hoje jogando um competitivo, competitivo da Valve mesmo, tá ligado? Esse daqui, só que eu estarei jogando com os piores gráficos do CS e não esses gráficos aqui, ó Não, aqui já tá tudo no mínimo Quem tem uma placa NVIDIA aí no PC, eu aconselho a baixar esse programa aqui, ó GeForce Experience No caso, ele te possibilita colocar alguns filtros no jogo Então eu clico aqui em abrir overlay durante o game No caso é Alt F3 Estando com o CS aberto, eu aperto aqui Alt F3 e aí eu posso criar filtros Então, por exemplo, ó, no 3 aqui tem vários filtros Tá ligado, ó, preto e branco É, eu não sei qual tá, né, né, ó Então no caso, ó, coloquei aqui nível 3, eu posso acrescentar um filtro E, mano, tem vários e todos são editáveis, por exemplo, ó Ecrã dividida, o que que é isso? Não sei Cor, mudar cor, preto e branco Tem um monte, mano Porém, eu queria jogar com esse daqui, ó O artístico O artístico deixa o jogo completamente zoado, mano Tipo, é muito zoado Aqui temos realmente o pior gráfico possível do CSGO Tem como piorar mais ainda Tem como deixar de uma forma que fica injogável Mas aqui já é bem difícil Eu vou mostrar pra vocês dentro do game que é bem troll, mano É bem troll mesmo O GCT Enfim, é isso, mano É bem difícil, tá ligado? É bem possível É... Só dando um pequeno spoiler aqui pra vocês Vamos pro comp, vamos ver no que dá, tá ligado? Eu acho que tudo dá merda Só um aviso, rapaziada Esse comp aí Eu joguei com quatro amigos O Paulinho, o Lucas, o Rafão e o Perri O Rafão é amigo de internet Que eu já conheço há pelo menos aí seis anos Desde a época do Minecraft O Perri, o Lucas e o Paulinho são da época de escola Ou seja, eu conheço os caras há dez anos No mínimo Ou seja, todo tipo de xingamento Ou enfim Tudo que eu falo com eles é zoeira E eles levam na zoeira Então, sem cagar a regra aí, por favor Essa rapaziadinha aí Utilizou o cupom DOG no CSGO.net E por isso ganhou facas e outras skins como recompensa Só que nesse mês Eu não irei sortear uma Nem duas skins Eu irei sortear três skins No caso, uma faca Uma luva E uma skin de AK Um kit case hardback Para participar do sorteio desse kit Que vale mais de dois mil reais Basta você utilizar o cupom DOG Lá no CSGO.net Cupom que te dará 35% de bônus E, mano Você pode depositar por cartão de crédito Skins ou até por boleto Com o meu cupom Além dos 35% de bônus Você pode participar do sorteio Do kit case hardback Ou seja, três skins extremamente lindas E para participar do sorteio Basta preencher o formulário Que está aí na descrição Não perca tempo CSGO.net O melhor site para você abrir caixas em airskins E aí E aí E aí E aí E aí Será que eu consigo piorar isso aqui, mano? Interessante. Nossa. É, seria feio. Mano, no radar não dá pra ver nada. Nada. Tá, tem alguém aqui atrás de mim com a bomba? É o... Cadê? Aí, acabei. Nossa senhora. Você não tá vendo, né? Que negócio ridículo, né? Eu vou, eu tô nem aí. Mano, olha a CT, olha a CT. Prontei pro CT. Tá aqui, tá aqui. Ah, eu sou os caras. Que medo. É que eu inventei aqui um negócio que eu não deveria, mas eu vou voltar ao normal como era antes. Aí, agora tá melhor. Assim, pelo menos, tá aceitável e jogável. Vai todo mundo ficar meio quietinho, sem dar cara. Quando a bomba explodir, vocês abrem. Eu só vou dar calma diferenciada, mano. Inventa aí uma agora. Foda-se. Janela. Uma de arrede, bebê. Comeu, 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 comeu. Boa, 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 boa time. Boa. Nossa, apnei muito, mano, o cara da sombra. Você não tem ideia. Cara, ele é de rateira, hein? Nossa, eu não vi o cara. Ferrou. Eu juro que eu não vi o cara. Eu vou bangar meio, eu vou bangar meio. Tá na direita. Boa, PR. Tem liga, tem liga. Vou bangar. Não vai dar nada. CT, CT, porra, mano. Tem vindo aqui. Ah, velho, tomei do L. Olha como fazer o CT ali com o pai. Olha, ele fechou. Ah, mano. Smoke, link, bagulho. Smoke esse bagulho e vai. Olha, é louco, velho. Ele é, ele é maluco, mano. Ah, mano. Tomei estourada, tio. Banguei, banguei. Cuidado aí com a cara, tá ligado? Boa, PR. Boa, PR. Meu Deus, velho. Tem no banco aí. Mais um. CT, CT. Ah, valeu, valeu, valeu. Pode entrar. Devolve default, default, default. Tá ligado? Tô, laguei. Nossa, nem percebi. Valeu, pode vir. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Não sei nem onde eu to. Será que gostou na lagoinha? É cabecinha? Não corre, não morre. Mano, ferrou. Palácio. Valeu, 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 valeu. Tá da loucura? Bora. Pega um pouquinho. Valeu. Valeu. Valeu, é maluco. Já não te falando, mano. Ele é do maldito? Embaixo da janela. Tá mirado ainda. Boa. Boa. Pula que eu peguei, gente. Não tem turret, hein. Ai, tá. Tá. Tá bom. Tá. Pera, eu vou smocar. Cadê minha mira? Ué? Vou tentar smocar o meio. Eita, e esse é... Mano, eu acho que tem alguém. É, não deu certo, não. Mano, era isso, velho. Ai, Paulo, a gente passou por ele, velho. Foda, eu spanguei vocês. Ai. Jardim, peraí. Peraí, peraí. A gente pega a informação aqui no CT. Mais um. Tinha erguendo. Deu merda a cabeça. Cabeci em CT. Ai. Boa, Rian, boa. Fodeu muito. Fodeu muito. Cuidado. Meu Deus. O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? CT, CT. Ferrou, guys. Ali em alto. Filha da mãe, mano. Tripli Murphy. Ah, mano. Como que não morre? É uma vergonha para... Lucas Goba Salim, João Perri, Rafael Silva e Paulo Henrique CatToy. Eu, com essa resolução, estou na frente de todos, mano. Olha, é uma vergonha, rapaziada. É uma vergonha. Boa. O Perri está muito on fire, velho. O Perri está muito on fire, mano. Alguém tem uma bang da Oakley? Tem um M4 no chão. Mano, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo ali, viu? Boa. Vem, vem, vem você, velho. Olha, que você voa aí. Um, dois, três e... Confia, Thanos. Banguei lá, banguei lá no L, banguei no L. L e... Que ferrei, tem janela. Eu sou muito viciado nesse pulo. Vou falar um bagulho aqui interessante, tá ligado? A gente está, mano, com uma pontuação interessante de T3. Se conseguimos aí 8, até 7, né? Não que se 6 esteja ruim. E se T3 o jogo é nosso. Boa, Rian. Deu o peda, o último herói sobre a terra. Liga. Tá meado, tá meado, L. Tá, velho. Comendo 50, Rian. É, tem brilho, mano. Mano, vai tomar no seu. Então a tática que eu vou passar é rush e liga por baixo do meio, confia. Sem parar, quem tirar o dedo do W primeiro é a mulher do padre. Liga. Ei, seu merdão. Attack, mano. Que ajudância quem estava ali na cabecinha comigo. Mano, acho que eu fiz merda. Eu coloquei um filtro aqui e agora eu não consigo, mano, voltar. Ferrou, que agora não está precisando mais o comando. O que é isso? Ah, eu peguei. Pelo mal, perreço. Eu fiz uma merda gigante aqui, velho. Meu Deus. Entro, liga, entro, liga, entro, liga. Fudeu, mano. Flash, man, Paulo. Oh, direita, direita, Paulo. Aham. Dentro do bom. Confia que o pai salva. Nice, clã. Confia, mano. Vamos jogar série aí para ganhar um bagulho sem troll. Bang. Eu acho que ela está ficando perigosa, hein, mano. Ai, palácio, 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 palácio. Eu falei, Rafa, um, para você confiar na alba do pai. Boa, Lucas. Só que o bagulho está de enxergada maluca, velho. É, mas você está olhando aí. No meio. Tem bomb, tem bomb. Tá, mateu o bomb, mateu o bomb, mateu o bomb. 98, velho. Como eu vou ser rir, como eu vou ser rir. Eu estou maluco, que time merda, velho. Tem mais arma, pode ter mais arma. Ah, faz seus vídeos. Caraca. Caminhando, 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 pessoal. Filha da mãe. Abre com ele agora, Paulo. Ele já está louco, o Lucas está louco. Boa, pega a minha OP, hein, mano. Eles estão rushando o B, o meu A já mostrou. Eles estão rushando o B, o meu A já mostrou. Ah, mano. Que isso, o pai é monstro. Já está louco. Aí não dá, mano. Aí não dá, não. Aí não dá, velho. Vai tomar no B isso, caralho. Calma aí, calma aí, Paulo. Tem mais meio. Acho que mais uns dois. Pulou bomb. Está ali. Estou, estou, estou. Espero chegar. Se puder esperar o final. Eu tenho uma lotada. Eu vou chegar, uma lotada nessa. Eu vou chegar, uma lotada nessa. Eu vou te escutar, velho. Não, uma lotada bem muito bem, não. Boa, Paulo, sagrado. Filha da mãe. Olha isso, rapaziada. O Paulinho joga desde 2015, mano. 2015, o caralho. Eu lembrei de ele chegando na escola em 2013 com o boleto do... 2013, o cara chegando com o boleto. Era para ser propleiro, Paulinho. Mas eu sou, eu só estou aposentado. Estou sabendo, vai. Espera aí, espera aí, B. Tem tapete. Matei um tapete. Ah, é leg. Janela, janela, Ryan. Está lá, está lá. Está dentro da janela. Liga. Calma. Ah, mais um liga, mano. Entregaram demais esse meio, hein. Você ganha, é seu, irmão. É sua. Amém, velho. Amém, mano. Amém. Ô. Vamos tomar cuidado com esse meio aí, tio. Dois, dois. Não dá. Eu estou tendo visão do meio. Não estou tendo visão do meio. Errei o tiro. Eu me ferrei. Murph. Ah, está maluco. Estou mandando. Eu tenho que ferir, Murph. Comeu lá, comeu lá, comeu lá. Peguei uma. Peguei uma para cima. Ele é um merda. Tem que apressar. Cabeça, cabeça direto. Você consegue. É isso mesmo, velho. Ai. Ah, 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 ah. É. Boa. Ó, tem caverna, tem caverna, tem caverna, tem caverna. É com o último, Rafaão. Faz sentido. Bang, 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 bang B. Passou, ó. Nossa. Calaço tem, calaço tem. Acho que desceu, eu não sei. Tira a cara, Nilba. Tira a cara. Três tribos comeram. Tetris. Tetris está morto. O lag está maluco. Foda-se o Tetris. Se deu na vida, senhor. Mano, que time, velho. Que time, mano. Que time, mano. Olha que maluco. Que time mesmo, velho. Deixa eu ver qual é o frag. 28 e 21. Joguei muito, joguei muito, joguei muito. Mas também contra a K é obrigação, né, velho. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Vocês estão ligados aqui no canal Puxo 1337. Todos os dias, todos os vídeos novos. Cola aí com nós, que é sucesso. Valeu, rapaziada. Eu revoco por aqui. Então, o próximo vídeo no canal Puxo 1337. Fá. No. Tchau, tchau. Tchau, tchau.